Aracá-mó-borum, ló-da-de-o-ô Oxumá-de-o 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 Aracá-mó-borum, ló-da-de-o-ô Oxumá-de-o-ô Aracá-mó-baru, xilá-bate-e-u-ô, poxumare-o Aracá-mó-baru, xilá-bate-e-u-ô, poxumare-o Aracá-mó-baru, xilá-bate-e-u-ô, poxumare-o Aracá-mó-baru, xilá-bate-e-u-ô 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 Aracá-mó-baru, xilá-bate-u-ô Aracá-mó-baru, xilá-bate-u-ô Aracá-mó-baru, xilá-bate-u-ô João Ungelebre sem Pote Maria Ainda em Sodã e gobo em Sodã Ainda em Sodã e gobo em Sodã João Ungelebre sem Pote Maria Ainda em Sodã e gobo em Sodã Ai, João, Gui Lê Vezém, Bote Maria Ai, Souta, Ibobô, e Souta Ai, João, Gui Lê Vezém, Bote Maria Ai, Souta, Ibobô, e Souta Ai, João, Gui Lê Vezém, Bote Maria Amém. 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 Amém.